Eu vou dar uma dica aí pra alguns companheiros que estão desempregados e ficam perguntando como emprego. Olha, a cor do emprego ela é boa. Se você se dedicar bem, você trabalha pra você mesmo. Hoje em dia, se você aprender borracharia, borracharia, o cara ganha muito dinheiro, borracheiro. Mecânico, serralheiro, entendeu? Então são muitas profissãozinhas que dá dinheiro e o cara mata o vento. É, tem aquele controle, porque quem é mecânico, quem é borracheiro, ele pega dinheiro todo dia, tem que controlar. É igual que tem muita gente aí que tá pra ficar doido rodando em aplicativo e quanto mais roda, mais a dívida aumenta, porque pega dinheiro todo dia, acha que é dele e gasta. Então você tem que ter muita cautela. Pode ser que você pegar e vender água mineral, você ganha dinheiro. Tudo que você fizer, se dedicar, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro. Falando que tem muita gente que sonha só porque é carteira assinada. Que porra de carteira assinada, hein? Então você paga por fora, nem o dia seus tributos. E aí o cara ganha dinheiro, aí vem ficar, não sei o quê. Vem mandar o seu melhor, que você não vai andar liso, não. Dá o seu melhor. Até você nasciado, comprar mil contas de verdura e sair vendendo, quando lá no final do ano, tu tá com 1.500 contas no bolso. Só que tu não pode gastar as 1.500. Gasta só o que tu ganhou e o outro pra comprar e vendendo. Então não vem pra cá dizer que não tem serviço, não, que só tem serviço pra quem não quer trabalhar. Não, mas isso é formado, eu quero trabalhar na minha formatura. Que porra nenhuma se não tem emprego puro e outro, meu bem? Eu conheço gente que é formada aí, tá trabalhando em supermercado. E aí? O que importa é isso aí? É ganhar o dinheiro, meu bem? Ah, isso faz de doido.